Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, abotador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! Câmeras de segurança registraram na madrugada desta quarta-feira uma tentativa de roubo em um estabelecimento comercial na Avenida Cisbrasil, no centro de Tapes. Conforme informações, quatro indivíduos participaram da ação. Após uma tentativa frustrada em quebrar um dos vidros para adentrar o primeiro estabelecimento, os criminosos foram em direção a outra loja. Neste outro estabelecimento, os criminosos conseguiram quebrar um dos vidros e roubar diversas camisetas e bonés masculinos. Os indivíduos fugiram após o alarme do estabelecimento tocar. Uma das lojas já havia sido alvo deste mesmo tipo de crime em outubro do ano passado. Na ocasião, um criminoso também não conseguiu quebrar um dos vidros e fugiu após tocar o alarme. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Tapes, que seguirá acompanhando o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho